TRI-ZO-LITO Vamo brilhar muito assim Eu uso sim A arma dele é muito boa, Ratão Ela não treme E a skill dele só Que o pessoal não usa tanto quanto Eu vou nem Cap Não Cap no Mike Captain Capitão é nice hein Eu não to conseguindo jogar nada de Ash Hoje to insistindo nessa porra Mas o Capitão é o cara do Jornal Nacional É o Varisto Costa O que é o Varisto Costa? O Varisto Costa é o do Jornal Hoje É a página do Bernardes É a página do Bernardes O Varisto Costa foi foda Localize o container biológico É banquito Esse mapa é nice e a gente marotita Vamo matar todo mundo na balita Mano eu não consigo parar de cantar essa música Eu não aguento mais É garagem Se não for na bala vai na piroquita Garagem? É lá embaixo sabe Ah no cofre? É proteger área? Não, não é o cofre não Aquele do lado do cofre lá Cadê? Vai Ratão Vai Ratão Vai Ratão Vai Ratão Vai Ratão Cadê o? Ah Faltou o kickflip Faltou o kickflip Faltou o kickflip porra Vai Ratão Vai Ratão Três segundos Ratão Não foi dessa vez Muito ruim O Ratão O Ratão é aquele personagem japonês Do Pricekater Que não conseguia nem pular Ele dava um olho caindo Ah pra maraculha Tu nunca fez O Mojata era aquele que ia com a mochila das costas É O Chá de Musca Pô o Chá de Musca era bom mano Era bom porra nenhuma O Chá de Musca era bom O Chá de Musca era bom Era bom Era bom Acertei um pezinho lá Onde? Na esquerdinha Pezinho avançadinho Ele tava aqui ó Pera aí Driss, pera aí Driss O Chá de Musca Abri só um pixinho Bodinha de pizza Bodinha de pizza Estourando escada hein Olha velho, eu to jogando muito mal com essa porta da Ashe brother Acho que nerfaram o Pati Na última atualização Não é possível Nossa Caralho que botão mano Nossa Nem vi o cara mano Vai Ratão, dá uma martelada aí Porra Ratão Não, mas é que tá conseguindo escolar não Tem que quebrar isso aqui ó O cara não to esquerda Ratão Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Pega aí Peguei Um inimigo restante Tá lá na escada Ah velho, miei muito mano Tá muito meada Essa aí agora é Boa Boa time Boa time Boa Star, jogou muito querido Ano Caninha pra player né Ó Aaaaa Tá jogando volante Certeza Não tô não Tô jogando Galera passa o meu canal LAST de Forza Amigo, tu já jogou Forza no Marte do avião? Não joguei não. Tá dando malinha. Será que funciona? Tu já jogou Forza no teclado e mouse? Não joguei ainda não. Tá dando malinha. Tu já jogou Forza... No controle do arcade? É. Eu não tenho. Tá dando malinha. Tu já jogou Forza no touchpad do celular? Não. Tá dando malinha. É porque eu não tenho celular. Tá dando malinha. Jogou com monitor desligado? Ai ratão, o cara não tem nem celular e quer ficar marcando reunião reclamando das suas reunião. Não, com monitor desligado eu já jogou. Já pode parar de se preocupar com as caracas. Também ratos do dia. Ah, eu tive que jogar sem o pedal de freio porque o borrachudo ai fez o favor. E sem o pedal do acelerador? Já jogou? É. Só mais 10 segundos. Não, eu não joguei com o carro não. Tá dando malinho. Tá dando malinho. Tá dando malinho. Só mais 10 segundos. Pô, é um filho da puta mesmo. Tropejo container biológico a qualquer custo. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. É bem aí com o Drizzy. É bem aí com o Drizzy. É bem aí com o Drizzy. Ou, eu droguei meu. Eu tive que sair. Ai que merda. Ah, eu tive que sair. Ai que merda. Ah, meu pego é que sai. Da onde? Clarabaya? Ah, mentira. Mentira, mentira. A Ashe vai mimar. Vai me puxar aqui. Tem que voltar correndo. A Ashe tá muito miada mano. Não dá nem pra ver a vida dela. Ela tá entrando lá pelo peco. Puxando, hein. Ela tá pro outro lado, Ratão. Ela tá puxando. É porque me dronaram aqui. Tá pela cozinha. Já deve ter entrado na cozinha ela. Ó, tô ouvindo o passo dela ai. Na cozinha. É em cima. É em cima. É em cima ai, Pati. Onde está a C4 do rato. Dá pra você subir e matar o cara e descer pelo buraco. Pode ir tomando. Deita Os inimigos estão protegidos por um inimigo Lógico Ah, matei 3, velho Puta Se eu tivesse Se eu tivesse deitado, eu teria matado ele também? Não Ah não, tava muito exposto Eu devia ter matado ela lá de cima e depois eu ter descido, velho Ah, que merda Se aquele drone não tivesse ali Na hora, eu ia marotar todos esses filhos da puta Ai, caraca, velho Quase deu, velho Faltava aqui O Glass mais quem ali Só? Não, eu tinha mais alguém em cima Tinha mais alguém em cima O Buck Puta, mano Ai, caraca Bom, vamo aí Também eu contra 5 não ia ter muito milagre não Milagre Tu quer ver que eles vão pegar a garagem de novo Eu tenho que pegar o container biológico E a gente vai pegar o escritório novo Eita, nois Não, aí embaixo não Eu sei que tu tá me mamando ou não Esse tá me mamando ou não? Eles pegaram o mesmo lugar Tá na cozinha Nice NICE Tá então Eles deram azar de pegar o mesmo lugar Faltam 10 segundos Pegaram a cozinha Está na hora de brilhar 5 segundos Não, não, não Não, não Vamo, vamo Cadê o Tony Hawk, ratão? Deve mandar Permissão pra combater Passito, passito Suave, suavecito Olha eles Nossa, cara até saiu do jogo Ah, é lá no cantinho Pega lá Grenada de fumaça neles Um aqui, ó Deitado Um aqui, ó Deitado Um aqui, ó Deitado Container biológico localizado Cuidado de inimiga, forte a proteger Ameaça, vou centralizar Que época tá subindo aqui Ah, me pegou Valeu, Tris A gente vendeu um pistolete, eu e Dris Aliados venceram Um pistolete? Ataque soviético? Ó Caraca Muita bala mesmo Comemos geral Foi bonita mesmo Nossa, foi só pirocada Puta, parecia Piroca, piroca Parecia um brasileiro Parecia um brasileiro Pareci o Clube ButMan Caraca Vocês estão muito profissional Parecia o Brazrs Não era Clube ButMan não O Brazrs conhece o Forro do Schnell Eita, o ratão já foi o Lampaner Puta, a churrascaria, né? Maneira, maneira a churrascaria Caralho, acenderam aí a centeia? Falei igual o Lipão agora, a centeia Centeia Como é que era a lama? Era acampado, né? Não, era banhado Banhado, banhado Mano, e não tem de nada que eu compro, só porque é banhado Não, é só você e os dois mil habitantes da sua cidade que conhecem É aquela parte lá do mapa, onde tem um pouquinho de água e um pouquinho de... É tipo um lodo Ó, acessa aqui É tipo um pântaro Ó, você que tá vendo esse vídeo aí, comenta se você sabe que é banhado ou não Sem buscar, né? Sem procurar É onde fica o rebanho, banhado É onde tinha água e não tinha mais, é banhado É Você nunca foi no mato e você pisou e você se atuou Você nunca cagou no mato? Nunca fui no mato Nunca saí do meu apartamento aqui no condomínio É, é, é Minha de apartamento Eita, piada de apê Tô marcando o carpinteiro na parede Os inimigos localizaram o container biológico Se continuar nessa área, os inimigos... Aqui, deles, aqui, deles, aqui, deles, aqui, deles Foi bem, pô? Foi, não, não, foi aí, foi aí mesmo, você tá me dando Eu tô com você É direita, não, é o externo que tá contindo, sabe? É direita ou esquerda, direita ou esquerda? É, é aí mesmo, é aí mesmo, a gente tá indo Eles devem ter caído de esgoto lá Eu tenho uma parada ali Eles não passaram, eles vão passar ainda Derrubei um na C4 lá Boa Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem, 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 vem Aqui, pra mim Não, vem pra cá você Errou, ele, errou, ele, errou, ele, errou Eles estão tentando jogar a Ashe aqui Tá vindo Cuidado com ele, ó Tem dois aqui no Corabói Nossa, me pegou Mas eu dei um tiro nele Mas me pegou Era a Glass Matei a Ashe Mas o Glass ainda tá por aqui A Ashe tá bem na porta, mano Eu matei, matei a Ashe Mas o Glass te matou? Não, não O Glass tava entrando na porta também Tá vindo, tá vindo Ah, nossa Ele foi muito rápido, velho Eu dei mais uma bala dele também Ai, caceta Ah, ele veio mirado Olha que arrombada Nossa Caraca, velho Um tiro do Glass matou a caveira Tem um Glass no salão de entrada aí, hein Ratão, é Glass Se você ficar aí, ele vai te pegar, velho Vai te pegar Ó, o Glass tá chegando Ele pulou o balcão Aquele balcãozinho ali da recepção Ele tá dentro do balcão da recepção Nossa senhora Coitado desse cara que o desmatou agora O Glass tá aí, Ratão Tá aí, Ratão Fica ligeiro Tá perto de você Acho que ele tá na sua direita aí, né No balcão, sabe? Tem Esperar Tá no balcão, não O Drizzy tá passando É, acabei de escanear aqui Então ele deu a volta Ele deu a volta Mas ele tava aí, Drizzy Ele pegou aí E entrou nesse balcão aí Na sua esquerda Procura ele nas câmeras aí, velho Eu tô procurando Tem um indo lá na cozinha Tem um lá na janela da cozinha Com o Scalper lá Carregando Ih, é o Glass É o Glass É o Glass Tem um lá na cozinha Não, não Ele tá Tá dentro aqui Não tá dentro Aí ele passou Nuh Quer outra? Boa Ratão Boa tira Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Olha que frieza Que profissional dos jogos de tiro Que profissional do sexo Os caras quitam toda hora da partida, mano A gente não termina a partida com um time completo, velho Ah, fazer o quê, né? Os caras regam mesmo É a vida